Esse, esse caso aí, caiu um policial civil militar, então ninguém tá pronto, certo? Ninguém tá pronto pra isso, né? Você, você, que gosta de visitar essas páginas assim, ó, ó, ó o convite que é bacana, ó como é bonito, página de cabaré virtual. Aí a menina faz, ó, cobre o trezentinho, faço tudo, beijo na boca, beijo na orelha, beijo onde você quiser. Aí o cara vai, o cara vai, vai ser bom demais, né? Agora isso arriscar de trazer uma doença pra esposa em casa, ou ser até assassinado. Então imagina se esses caras tivessem um problema de coração e esse remédio atacassem, e matassem os caras. E aí? Meu filho, ouça este velho de 53 anos. Essas coisas baratas, essas coisas, não caia não que você morre. Você que tá aí agora, olhe pra mim. Você que é casado, olhe pra mim. Você anda visitando aí o cabaré virtual, não é? Você anda olhando, procurando as meninas aí, né? Na internet. Se você ri, é porque você está fazendo isso na ausência da sua esposa. É você mesmo. Adora uma página de sexo. Adora sexo virtual. Olha! Olha a lapa de confusão que o senhor vai arrumar pra você. Essa semana estouramos um cabaré. Tira a música! Estouramos um cabaré aqui, no Parque 10, né? Cabaré, a casa das universitárias. Tava assim de homem casado. Assim de homem casado. E o homem casado que vai num cabaré desse, só leva o que não presta pra casa. Escreve o que eu tô dizendo. Escreve o que eu tô dizendo. Se você botar uma quenga dentro do seu carro, seu carro bate, amassa, vira. Sabe, você perde seu juízo. Você vai falir. Você vai quebrar. Escreve o que eu tô dizendo. Quenga dá azar. Queimou a igreja? Quenga... Quenga dá azar. Quenga... Dá azar. Quenga dá azar. Escreve o que eu tô dizendo. Bota o seu carro pra ver. Bota o seu carro. Sabe por que o carro é da sua família, pra você levar a sua esposa, seu filho. Entendeu? Se você bota uma quenga no lugar da sua esposa, vai dar azar. Quebra o carro, pega fogo e não nem o seguro cobre. Será que o cara fazia isso antes de comprar o carro? Como é? O cara fazia isso antes de comprar o carro? O seu carro, esse que você comprou por dois mil reais. Esse aí, eu acho que era um Uber de quenga. Né? Vivia de... Né? Vamos falar de coisa boa? Vamos!